Polícia Trânsito, sem ralo de destruição, vai a Cano Resin, de Bema, Polícia Prende, Rússia, Infrator, Sira. Comandante Trânsito, município dele, Inspetor Domingos Sarmento Gama, Hatetem. Cano Resin, Jirekne, Polícia Prende, Hahuquedas, Rússia, Tinan, Rihungrojito, Toagora. Mai B, antes, ralo de destruição, comando polícia, município dele, sem rússia, autorização do Ministério Público. Inspetor Domingos Sarmento Gama argumenta, areadores Polícia Trânsito, município dele, Laihaona Espaço, Roderay Evidência, NB Polícia Prende. Inscetor Domingos Sarmento Gama recomenda para o Ministério Relevante, ato controla a sessão contra Bando, no empresário Sira Label Faamba Público. O Ministério Público é proibido, Bando, a lei que é registrada, artigo 34, que é proibido, Bando, então, o Ministério Público é competente, tem que ser a fiscalização. O controle passa, a sessão ira, para depois, lá, Bale, tem negociado, empresários, iram, Bale, não falam que não recebem a loja, ainda nem que o loja tem controle. Se lá, Bale, não, então, prende-se, hoje, abam, Bale, semana, mas falam que não recebem a loja, só se não faz. Do ir, lei, código, estrada, número, nem barra, Rio Gratolo. Cidadão, NB, conduz, motorizada, rocano, resim. Polícia, se prende, não aplica, selo, multa, dólar americano, atosida, ruanulo. Antes de, polícia, trânsito, município, Dili. Resista, ônão, motorizadas, atos, ruanulo, resim. Não sei a entrega, para patrimônio, o Estado, rodehalo, leilhão, para público. Tamba, na incôrcia, motorizada, hiracnei, la selo, multa, rodefote, fali, durante, loron, cianulo, nhe laran. Juvenal da Silva, para RTTL.